Irmãs em Cristo, eu gostaria que vocês abrissem as suas bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, João capítulo 6, verso de número 60, João capítulo 6, versículo 60, onde os discípulos ficam escandalizados e alguns se retiram da presença de Jesus. Diz assim o texto, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estavam? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. O Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é diabo. Bom Deus, neste momento em que nós falamos e refletimos e meditamos na tua palavra, por nós mesmos não compreenderíamos a tua promessa e o teu amor. Portanto, derrame o teu Espírito para que possa abrir nossa mente, nosso coração, para que possamos, Senhor, conhecer a tua palavra, acreditar na tua palavra e viver a tua palavra. Assim permita, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Talvez vocês estejam bastante preocupados com o que vai acontecer hoje nesse culto, não é? Porque ontem falando... Nossa, é tão bonito olhar vocês aqui, sabia? Dê um sorriso para eu ver, para ficar mais bonito ainda. Ainda não sorriram como eu quero, não é? Deixa eu então contar um negócio. Como é um índio que está aqui hoje, na saída vai cobrar ingresso. Cinco reais, tá bom? Agora vocês sorriram, né? É brincadeira. Um pouquinho antes de estar aqui, nós estávamos em Itarana, né? O curso dos professores. E um pouquinho antes de estarmos em Itarana, nós estávamos em Vitória. E antes de Vitória, nós estávamos em Bauru, que é a cidade onde eu moro. Bauru, que vocês comem aqui, não é igual ao que tem lá na cidade de Bauru, tá? Aquele lanche. Lá é bem melhor. A receita que existe por aí é pirateada, tá? Não é igual ao Bauru original. E antes de estar em Bauru, eu estava em Governador Valadares. Lá fui pastor durante oito anos. E um pouco antes de Bauru, desculpa, de Governador Valadares, nós estávamos em São Paulo, no seminário. Eu estudei durante dez anos no seminário, fiz segundo grau, depois fiz a teologia e casei dentro do seminário. E um pouquinho antes, eu estava em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, cidade que é considerada o portal do Pantanal. Quem já foi para o Pantanal aqui? Ninguém. Vocês estão perdendo. Vocês vão ao Bauru, comem o Bauru lanche, vão para o Mato Grosso conhecer o Pantanal. E um pouquinho antes, lá em Aquidauana, eu morava perto da aldeia, onde a minha mãe tinha os meus tios. E um pouquinho antes, a minha mãe morava numa reserva indígena, uma reserva que existe até hoje, onde tem os índios terenas, a tribo terena. E eles... Não tem tudo o que vocês ouviram aqui hoje. Aliás, eu não tinha isso, né? Vocês imaginem, imaginam, quando uma pessoa não tem a quem agradecer pelo dia que amanheceu, a quem eles recorrem? Hoje, com certeza, ao você levantar, você agradeceu a Deus pela noite de sono e pelo novo dia. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Vocês imaginam uma pessoa acordar de manhã e não ter a quem agradecer pela noite e pelo dia. Vocês já passaram por isso? Assim era a minha vida. Eu não tinha a quem agradecer. Eu tive um pai que, antes das refeições, ele juntava a mão, olhava para cima, mexia os lábios. Mas eu não sabia o que era aquilo. Quando meu pai morreu aos 11 anos, eu tinha 11 anos, eu acendia velas todos os dias para ele, pedindo para ele cuidar da minha vida, da minha família, ele providenciar algumas coisas materiais. O culto de hoje, o salmista expressa, aliás, salmo 100 é o salmo do meu casamento. O salmista expressa que Deus é muito bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Colossenses fala que nós, vivos, fomos ressuscitados. E nem morremos ainda, hein? E o que eu quero repartir com vocês, o texto de hoje, ele fala exatamente dessa mudança de realidade. Quando Jesus está falando palavras duras, né? Espero que você não saia escandalizado daqui, né? Porque era isso que aconteceu aqui. Jesus estava explicando a sua missão, a palavra de Deus, o reino de Deus, E as pessoas começaram, o texto diz, no versículo 60, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66 diz, À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E Jesus pergunta aos discípulos, aos 12, Vocês, porventura, quereis também retirar-vos? E Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E hoje é especial. O salmo é o salmo que foi usado no meu casamento. E esse texto é o texto, o versículo 66, 68, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Foi o dia em que eu fiz a minha profissão de fé. Viu, pastor? E essa era a minha situação. Senhor, para quem iremos? Para onde irei eu? Para onde irá esse índio? Para onde irá a minha vida nesse mundo? De onde eu vim? O que faço aqui? Para onde vou? E a pergunta de Jesus é, Se alguém fizer a opção errada, vai herdar o inferno. Se alguém fizer a opção de vida errada, nessa vida, antes de morrer, e fizer escolhas erradas longe de Deus, abandonando os seus conselhos, abandonando a sua palavra, esquecendo da aliança batismal, vai se dar mal. E eu perguntava sempre para Deus, Senhor, onde está o meu pai? Eu tinha pavor de passar em frente a funerária. Funerária não dá um negócio estranho? Aliás, aqui tem quantas funerárias? Umas três? Três? Quatro? Vocês já viram que funerária não tem promoção de caixão? Tem? Aqui tem? Prender uma quadrilha em São Paulo, de uma funerária, era no Paraná, não em São Paulo, uma quadrilha, sabe o que eles faziam? Eles tinham uma funerária, e lá em Bauru eu fui num sepultamento de um fundador da Universidade de São Paulo, o caixão dele, gente, custou 15 mil reais. Sabe como que enterra índio? Vocês não sabem? De acordo com a região da aldeia, a esposa escolhe um local e enterra o marido. Sabe com qual roupa? Nú. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, ele nos prepara para a nossa vida aqui neste mundo. A pessoa que não tem a palavra de Deus, a pessoa que não tem a palavra de Deus, ela não sabe a quem agradecer, ela não sabe o que ela faz aqui, ela não consegue cantar, vocês estão aí em cima tocando, né? Ela não consegue expressar a sua gratidão, por que que os índios, ao ficarem com vontade de agradecer alguma coisa, eles começaram a agradecer a quem? o sol, o Deus sol, a lua, eles acreditavam no espírito da floresta, o índio acreditava, e alguns até hoje acreditam, os que não conhecem a palavra de Deus, acreditam que quando morria um guerreiro da tribo, eles passavam a cinza no corpo, para que aquele espírito de guerreiro ficasse nele, tudo besteira, não é? Aqui nessa cidade, deve ter gente que acredita em pé de coelho, em ferradura, em bater na madeira, pastor falando de funerária, bate na madeira, né? Aqui nessa cidade, deve ter pessoas que acreditam em horóscopo, né? Há pessoas aqui nessa cidade, que talvez baseia a sua vida no programa do Faustão, né? No Big Brother, naquele homem mensageiro do inferno, que tem aquele programa na moral, né? O Pedro Bial, aquilo é um correspondente do inferno. Tem pessoas que acreditam na sua capacidade, quem daqui planta inhame? Alguém planta inhame aqui? Quem daqui planta... A senhora planta inhame, né? Hame é bom, né? Não precisa cuidar muito não, né? É igual mandioca. Daqui dá menos, né? Mas alguém disse que os índios plantam 365 pés de mandioca. Porque índio não está nem aí, o que vai acontecer, né? Meu irmão fala que índio pensa até o meio-dia, o que ele vai almoçar. Depois não pensa mais. Talvez vocês estejam assim, mais ou menos, poxa, né? Uma vez eu fui num culto, e o pastor fez propaganda que o índio ia pregar, e o menininho sentou bem na frente, assim, e a minha esposa estava perto, e ele falou para a vó, vó, mas esse índio usa roupa. O que eu quero dizer, é que quando as minhas perguntas estavam voltadas, Senhor, para onde eu vou? E aí o Evangelho vem mostrar que só Jesus tem as palavras da vida eterna. O que muda o conceito da vida é a palavra de Deus. Com certeza, quem não tem Jesus na vida, não tem nem para quem agradecer a boa colheita do iame. Para quem tem Jesus na vida, sabe por que é que aquele iame está ali, porque foi Deus quem criou, que deu a chuva, deu o sol e deu oportunidade. O menininho chegou e falou para a mãe, mãe, que pão gostoso do café da manhã. Ela falou, filho, não fui eu quem fiz, foi o padeiro. Ele passou na padaria e falou, padeiro, o pão que você fez é muito bom. Ele falou, menino, não agradeça a mim, agradeça ao agricultor. Ele foi no agricultor, falou, agricultor, o trigo que você planta é muito bom. Ele falou, meu filho, agradeça a Deus, porque se Deus não tivesse dado a semente, Deus não tivesse dado a terra, Deus não tivesse dado o sol, a chuva, Deus não tivesse dado a mim o conhecimento, se Deus não tivesse dado as oportunidades, você não teria pão na sua casa. Você que está aqui nesta manhã, Deus está te dando uma oportunidade, hoje, para você fazer essa pergunta para Jesus, Senhor, sem ti eu não vou a lugar nenhum, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E esse é o objetivo da igreja. E a igreja é cada um de nós, você é a igreja. E se eu estou aqui hoje, se hoje eu sou um cristão, antes de ser pastor eu sou um cristão, é porque muitos cristãos luteranos ofertaram e por isso mandaram um missionário lá para a minha cidade. Vocês sabem que das ofertas que vocês colocam aqui, vai uma porcentagem para um caixa nacional e daquele caixa nacional as missões são auxiliadas. Eu sou pastor hoje na cidade de Bauru, nós chegamos, nós éramos 12 pessoas com a minha família, hoje nós somos 89 pessoas. De quem é o mérito? meu é que não é, gente. Porque eu não consigo fazer as pessoas acreditarem baseada na minha história de índio. E daí? Os pulmeiranos também têm história mais bonita do que a minha. Não é? Mas a história mais importante das nossas vidas é a história de Deus em nós. O nosso batismo, a ceia do Senhor, a palavra de Deus. Eu fiquei muito... Olha, levanta, quem está com a Bíblia aí, levanta, por favor. Nossa, quanta Bíblia nova, hein? Quem não comprou, tem, né, pastor? E eu achei bonito aquilo lá. Ali, ó, é a lanchonete de Deus. Porque ali você encontra alimento para a sua alma, para a sua fé, para a sua certeza de vida eterna, para a sua vida aqui neste mundo, para o dia em que você morrer, as pessoas possam dizer, morreu alguém aqui que está nos braços do Senhor, e quando Jesus voltar, vai ressuscitar para a vida eterna. Os índios continuam, alguns acreditando em várias coisas humanas, as pessoas da cidade continuam acreditando em muitas coisas. de quem é a responsabilidade para que as pessoas passem a conhecer a palavra de Deus. Sua. Minha. Ontem eu estive num culto, né, pastor Seu Mírio, a igreja estava cheia, hoje aqui também, né, muita, está pequena essa igreja, né, pastor? E espero que vocês não tenham vindo aqui por causa do índio, né, mas que vocês votem sempre por causa da palavra do Senhor. Amém? Fale amém. Fala Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei? Sem a Tua palavra. Só Tu tens, as palavras da vida eterna. Diz aí para quem está do seu lado, você vai para o céu, hein? Vocês vão para o céu. Por isso que o texto de Colossenses fala, nós já fomos ressuscitados. Deixe fora as coisas deste mundo, né? Deixe fora as coisas da nossa natureza humana, vamos lutar contra isso. E essa é a palavra do Senhor. Para finalizar, as crianças aí, né, vocês não vão ver um índio como vocês esperavam, né? Mas Jesus é como ele se apresenta, viu? Não é propaganda enganosa. E que vocês possam, nesse novo desafio, né, de vida com Deus, buscar as pessoas, né? Espero que daqui, daqui até o final do ano, aconteça aquela situação, né? O pastor foi na casa de uma família e chegando lá, ele pediu a Bíblia da família para ele ler um versículo. A mulher ficou meio envergonhada, mostrar a minha Bíblia para o pastor, né? E quando o pastor pegou aquela Bíblia, aquela Bíblia tinha um monte de papel dentro, aquela Bíblia caindo a capa, aquela Bíblia soltando folha, aquela Bíblia toda arriscada, com caneta, anotado, né? E a mulher com vergonha, né? A Bíblia daquele jeito, caindo aos pedaços, né? E ela deu o pastor, desculpa, mas a minha Bíblia está muito desgastada, está velha, está caindo aos pedaços. O pastor falou para ela assim, se a sua Bíblia está caindo aos pedaços, eu tenho a certeza que a sua vida não. Por quê? Porque ela estava usando a sua Bíblia. Exatamente. E eu quero terminar com a outra história assim, havia uma senhora que vendia maçã na rua, né? Ela vendia maçã e ela tinha uma filha que era cega. E sempre a mãe precisava ir ao banheiro, almoçar, deixava um pouquinho a filha cega. E aquela mãe era muito dedicada na venda da maçã, né? Rígida, dali tirava o sustento da sua família. E num dia em que ela deixou a sua filha cega, cuidando da banca, ela bateu na banquinha e as maçãs rolaram no chão. E nisso vinha passando um senhor, um homem, que ajudou a juntar as maçãs, e ele viu que ela era cega, e ela falou assim, nossa, minha mãe vai brigar comigo, porque essas maçãs devem ter estragadas ao caírem no chão. O homem falou, não se preocupa, não. eu vou te ajudar a recolher as maçãs, e as que estragaram eu vou comprar. E como ela era cega, ela perguntou, você é Jesus? Ele falou, não sou Jesus, mas sou muito amigo dele. que você possa ser muito amigo dele, que você possa aproveitar as oportunidades, e que a gente possa não perder as oportunidades quando estivermos diante de pessoas que não tem rumo, não tem direção, não tem palavras de vida eterna, e que a gente possa ser instrumento, boca de Deus, naquele momento, naquela situação. Deus abençoe vocês, os de cima, os de baixo, e eu quero fazer um combinado com vocês. Olhe para mim aqui, nós vamos ficar combinados o seguinte, demorou 46 anos para eu vir aqui, eu tenho 46 anos, e eu só vim aqui porque Jesus me trouxe aqui. E o nosso combinado é o seguinte, se demorar mais 46 anos para eu voltar aqui, e se nesse meio tempo, eu vier a falecer, ou você vier a falecer, o nosso combinado é o seguinte, pastor, a gente se encontra no céu. Combinado? Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Irmãos, a paz de Deus, a paz de Deus que vai além da nossa compreensão humana, a paz de Deus que nos faz crer em Jesus para a vida eterna, a paz de Deus que nos motiva a agradecermos, a paz de Deus que nos motiva a vivermos uma vida como cristãos dentro de casa, no trabalho, em família, como patrão empregado, como pessoas que trabalham na terra, no comércio, a paz de Deus que ilumina os nossos caminhos, que nos dá um coração diferente, uma forma de pensar diferente, essa é a paz de Deus, e esta paz de Deus que vai muito além da nossa compreensão humana, guarde os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Amém.